Muito bom dia pessoal, olha, falaram que ia chover Até agora, foi aquele chove e não mora Olha só, tá bem nublado, a hora que vem dá umas borrifadas Bem fraquinho, né? Dá até pra ver que a areia, ela tá assim, você tira, tem areia branca, tá vendo? Seca Ou seja, não choveu de verdade ainda, hein? Desde ontem Só ameaçou, ventou Se for assim, tá ótimo, né gente? Melhor do que chuva forte, né? Pra não estragar a praia do povo Mas se vier, quem manda chuva é Deus, então tem que agradecer, né? Certo? Então bora dar like Vídeo nosso de cada dia, um pouquinho atrasado Mas a nossa câmera tá ali ao vivo Eu ia fazer Tô esperando o tempo melhorar, gente Eu falei que eu ia fazer, eu queria fazer ponta a ponta, né? Lá do Solemar, até o Cando Forte ou vice-versa Eu ia fazer isso antes de ontem, que tava um som maravilhoso Só que aí a programação me atrapalhou toda E não consegui E agora eu tô nessa aqui Esperando melhorar Porque de moto Lá do Solemar até aqui Não é fácil, não Olha que legal aqui, ó Vocês veem que curioso, né? Vou mostrar pra vocês aqui Quando eu falo que praia grande Olha aqui as cores do quiosque, gente Ó, as barraquinhas, tá vendo, ó? Canto do Forte E Boqueirão Olha, ó Passar no meio também, que é organizadinho, divididinho Isso é muito legal, né? Então você sabe que esses quiosques da esquerda são do Canto do Forte O bairro Praia Canto do Forte E o outro é do Boqueirão Praia Boqueirão Então daqui pra lá todos Até o Guilhermina serão dessa roxinha Depois fica azul Depois que eu cheguei na aviação Fica vermelho Tem alguns aqui perdido e errado, né? Sempre tem um O filho perdido aí Certo? E bora ouvir o som do mar A maré subiu bem aqui Né? Tá tendo agito na arena de verão É isso aí, gente Que beleza Quem quer ouvir o som do mar? O som de Deus, hein? Tá aí Nublado Dá pra ter algumas Bem Parece uma neblina, né? Então dá a impressão que ali tá borrifando Acho que é bem fraca Pra cá Lá pro oceano Já tá mais limpo Aqui no Boqueirão Com o Canto do Forte Também Olha, eu tava mostrando pra vocês ali, ó Os quiosques, né? Esse laranja aqui, ó É Canto do Forte Que é Boqueirão Só que o laranja tá avançado pra cá Ele avançou pra cá Porque a Rua Paris ali, ó É a divisa do bairro Então tinha que ser até ali Eu não sei se a prefeitura deu espaço pra eles virem até aqui Porque tava muito amontoado Tem vários, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito Nesse trechinho Oito carrinhos de praia Inclusive, gente O restaurante Kiosque, dois Ele tem essas barraquinhas, tá? As suas cadeiras Com seus guarda-sóis E as suas cadeiras Pra servir Então pode pedir as porções deles lá Que você vai ver que o preço é a mesma coisa aqui E o trabalho que eles fazem lá também é muito bom Certo, gente? Bora lá curtir essa praia aqui Dar um close pra vocês aqui Ontem mergulhei gostoso demais Bora ouvir o som do mar Vamos lá Vamos lá E vereda, gente Um minuto de som de Deus pra vocês E essa imagem é incrível E também essa natureza feita por Deus, né? Olha lá Céu A montanha O mar É uma coisa lindíssima, né? Incrível Muito bom Curta aí e compartilha então, hein? Pessoal, avisa A galera aí Que vai ter a queima de fogos Serão seis pontos Eu já gravei um vídeo Explicando direitinho Onde serão Opa, saúde pra mim Valeu Obrigado E tem ainda a possibilidade de uma balsa A prefeitura A prefeitura não divulgou Tá? Sobre a balsa Mas Eu vi que tem no contrato Na licitação Tava previsto Tá? Então eu não sei se foi realmente Eu não consegui ler Se foi licitado mesmo ou não Mas tava previsto Que vai ter uma balsa Agora onde vai ser essa balsa? A prefeitura Opa O beijo pra sogra Qual é o nome dela? Estela Gela Estela Estela Aí Valeu, galera Um abraço pra Estela ali A sogra lá Valeu Bom dia Então, gente É isso aí Então vai ter a balsa Se tiver a balsa mesmo Que eu acho que vai ter Amanhã eu saberei, tá? Amanhã No máximo Sábado de manhã Por quê? A gente vai ficar de olho aí Se encostar alguma balsa aí Parar em algum lugar A gente vai identificar E vai confirmar Tá aumentando o mormar Assim, gente Tá? Então eu tô só aguardando aí Essa balsa aparecer Porque a prefeitura não anunciou Ninguém divulgou E eu acho que se tiver Vai ser aqui no Boqueirão De frente com a árvore de Natal Por quê? Vai ter queima de fogos na aviação E vai ter queima de fogo No Boqueirão Ó, no Forte Lá no cantinho E no Boqueirão Não tem nada Então Pra ficar bem dividido Possivelmente Aconteça isso, tá? Mas aí até Depois Até amanhã Ou no máximo Sábado de manhã Já aviso vocês Bom Pra quem mora Fora da Praia Grande Não vai conseguir estar Pessoalmente aqui Pra curtir Aliás Antes Todo mundo que tá aqui Na Praia Grande Vai querer ver A queima de fogos Não Porque é uma multidão Absurda de gente E quer ficar num lugar Num conforto Segurança Tá? Bem gostoso Numa mesa Com a família Olha o restaurante Quiosque 2 Olha ali ó Na Praia Restaurante Bem ali ó 984 Da Avenida Praia Ali eles estão Reservando mesa Avisa todo mundo aí gente Eu coloquei o telefone No Instagram Se você quiser o contato deles Me manda um WhatsApp Pra reservar a mesa E o que é legal Eu vou passar o Réveillon aqui Então Quem aí me segue Quem acompanha o nosso trabalho Tá inscrito aí E quiser passar o Réveillon ali E a gente se encontrar Bem na virada Vai ser legal Vou fazer uma live Transmitindo a queima de fogos Também Daqui Tá? Então eu vou passar Meu Réveillon aqui Quem quiser aí Passar pra cumprimentar a gente Tá bom? E a nossa câmera panorâmica Aqui do Boqueirão Vai transmitir ao vivo A queima de fogos também E vou transmitir Mostrando a queima de fogos Do Canto do Forte E a queima de fogos De toda a Praia Grande Vista pra lá Que vai ter ali na aviação Tupi com o Oceã Aviação Guilhermina Tupi e Oceã Qual é a outra? Caiçara com Real Isso Caiçara com Real 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 e Flórida E Solemar Vai dar pra ver Daqui na nossa câmera Ao vivo Que vai estar transmitindo pra vocês Ok? Então é isso Obrigado pelo carinho Curtam, compartilhem E até a próxima live Se Deus quiser a noite Ou a tarde Estaremos ao vivo Com vocês aí Mostrando como é que tá o clima Durante o dia A gente vai postando Algumas fotos e uns vídeos No Youtube, tá gente? Ou no Instagram No Instagram e Facebook Então acompanha lá Pessoal, outra coisa Importante Por favor Se você puder Se você tem TikTok Siga no TikTok Gente Falta menos de mil pessoas Pra bater 20 mil Seguidores no TikTok Peraí que caiu as coisas aqui Mil seguidores Opa, desculpa Gente Mil seguidores No TikTok O maior TikTok Exclusivo Da Praia Grande TikTok Onde eu mostro Algumas curiosidades Lá também Então se você não tá No meu TikTok Procura lá Guia Turístico VG Aí na descrição Tem um link também Eu sempre coloco Clica lá Começa a me seguir Pra gente bater 20 mil Antes da virada Faltam dois dias aí, né? Três Hoje é quinta, sexta, sábado Três dias Pra virada E vai ser legal Temos aí Mais de 20 mil Pessoas no TikTok Vamos fazer crescer lá também, gente Tamo bombando em tudo Se Deus quiser Deixa eu ver como é que tá aqui É o TikTok Confirmando aqui É isso mesmo, ó Dezenove mil Pessoas No TikTok Eu postei um vídeo Esses dias aí Do Kaiçara Tá com 200 mil visualizações Tá bombando o TikTok, gente? Vai lá Dá essa força pra gente Tá bom? Obrigado E até o próximo vídeo Valeu Vou gravar um vídeo No canto do forte agora Tchau 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 Tchau